É Só eu sei como é bom o calor dos teus braços Eu não consigo conter esse forte desejo só de pensar Posso sentir o seu perfume no ar Maravilha em seus braços me entregar O teu corpo é meu porto seguro e me tira do sério O teu beijo convida ao prazer, me entrego sem juízo Em fração de segundos mergulho no seu paraíso E só você traz a felicidade que eu preciso O nosso amor é pureza, encanto e presente de Deus O meu olhar, quem quiser pode ver que eu sou todo seu Tão linda é a nossa paixão Meu coração vive a mercer E o simples se torna demais quando estou com você É Só eu sei como é bom o calor dos teus braços Eu Não consigo conter esse forte desejo só de pensar Posso sentir o seu perfume no ar Maravilha em seus braços me entregar O teu corpo é meu porto seguro e me tira do sério O teu beijo convida ao prazer, me entrego sem juízo Em fração de segundos mergulho no seu paraíso E só você traz a felicidade que eu preciso Nosso amor é pureza, encanto e presente de Deus O meu olhar, quem quiser pode ver que eu sou todo seu Tão linda é a nossa paixão Meu coração vive a mercer Meu coração vive a mercer E o simples se torna demais quando estou com você Nosso amor é pureza, encanto e presente de Deus O meu olhar, quem quiser pode ver que eu sou todo seu Tão linda é a nossa paixão Meu coração vive a mercer Meu coração vive a mercer E o simples se torna demais quando estou com você Lê 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 Música